E aí, vamos falar dessa grande mulher guerreira, batalhadora, a nossa inspiração, a nossa alegria, que sempre acreditou na gente, nunca mediu esforços para nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. É você sim, Dona Dalva, a grande pérola preciosa da nossa família, a nossa mamãe querida que amamos. Saiba que neste dia tão feliz do dia das mães, queremos agradecer a Deus por ter nos dado uma mãe, por ser uma mãe companheira, amiga, sempre do nosso lado. Obrigada, viu? Somos muito, muito gratos a Deus por ter você em nossas vidas. Você é e sempre será a nossa inspiração. Te amo muito, muito, muito do fundo do meu coração. Te amo tanto que não saberei, não sei como explicar onde cabe tanto amor para uma pessoa só. A senhora é tudo na nossa vida, viu? Nunca esqueça disso. E sempre estará no meu coração e de todos os nossos irmãos. Eu te amo muito e quero desejar muitas felicidades por este dia. Feliz dia das mães. Parabéns por este dia lindo que a senhora merece. Nossa guerreira, nossa cozinheira, nossa amiga, nossa companheira, nossa maior incentivadora. Nós te amamos muito. Se Deus me desse a chance de escolher uma mamãe, sabe quem eu iria escolher? Com certeza você, dona Dalva. Te amo.